O que é que eu cortei minha tira? Daqui, eu tirei esse quadrado, eu posso fazer meu triângulo Tirando dois, né? Exato, na diagonal Exato De jeito que tá aqui, ó Eu abro a pontinha, vou dando as minhas esticadas Se eu quero que essa ponta fique mais larga Eu dou uma picotada aqui, leve Daqui, ó, bem apertadinho, galera Se tiver excesso de farinha, tira, tá? Ó, bem apertadinho e vou abrindo pra fora Bem apertadinho, não é frouxo Posso ir dando uma esticadinha Pra ele ter bastante volta Sempre com a ponta no meio Vão verificando se ela realmente tá no meio E vai puxando, ó Essa ponta aqui, ó Nossa, que bonito Um bom coração, galera, o padrão, tá? Padrão, ele tem que ter quatro pontas É como se eu te finalizasse com a mão assim, ó Tá vendo, ó? É um dedo em cada parte, ó E eu encontro os dois no meio Então, ó, o tamanho ficou certinho Pra eu fazer ainda mais enjoado Eu posso dobrar a ponta pra dentro Fica tipo, ó, uma meia-lua Aí é questão de gosto, de apresentação Tá vendo, ó, uma meia-lua